olá pessoal tudo bem com vocês estamos aqui de volta pra fazer mais um vídeo pra vocês aí do canal e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês é mostrando pra vocês aí uma caixa bluetooth que eu encontrei no lixo e a gente vamos testar junto aí ok e eu vou mostrar pra vocês aqui a caixa tá bom aqui ó aqui a caixa não sei quanto tempo ela ficou aí não sei quanto tempo ela ficou aí exposta aí no na garoa na chuva não sei eu achei ela hoje de manhã estava fazendo uma caminhada fazendo uma caminhada encontrei essa essa plaquinha essa caixinha bluetooth ok aqui o resto né deixa eu colocar isso aqui aqui é aqui ó ok não sei quanto tempo ficou que eu já disse não sei quanto tempo ficou aí na chuva né mas tá aí olha a situação quebrada né e na verdade aqui aqui na verdade a caixinha ela aparentemente ela tem dois dois alto-falantes né na verdade dois três alto-falantes na verdade né mas na verdade ela tem só tem só um porque o resto é só imitação de outro alto-falantes tá bom tá então o resto do resto da caixinha né aí aqui ó tá o resto né num aqui tem temos aqui uns são seis leds são seis leds aí é os leds os leds rgb eles mudam de cores né e aqui tem a plaquinha tem a plaquinha a plaquinha bluetooth ok tá aqui a plaquinha não sei se ela tá boa bateria eu desmontei tirei a bateria tirei a plaquinha e o alto-falante tá bom tá bom e a gente vai fazer o teste aí tá bom eu vou dar um pause no vídeo e já vou voltar com vocês aí na bancada ok Olá estamos de volta aqui vamos fazer o teste aqui então é vamos ver se realmente essa plaquinha que ela tá ela tá ela tá funcionando né aqui tá bateria o alto-falante vamos ligar aqui a bateria já deixei ligado o alto-falante deixei ligado o alto-falante para gente fazer o teste liguei aqui o positivo da bateria alto negativo ok aí eu acabei de encontrar essa caixinha jogada no lixo e vamos ver se ela tá tá funcionando tá bom vamos ligar aqui aí aí vamos ver e bruto fim e é o pause ela tá funcionando e é o e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ela tá tá no ar ela tá desligando a impressão que ela tá desligando né pessoal ver aí pause é bom funcionando tá tá acendendo aí o painel né tá acendendo o painel da a caixinha da do da plaquinha né fez o chiado aí e 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 aí vamos desligar ele vamos ligar de novo vamos ver aqui dá um pause e ok ok ó tá desligando tá vendo tá dando uma desligada no na plaquinha ela liga e desliga provavelmente essa plaquinha está com defeito né de novo e aí o João Gilberto citava né desde o outro o Mário Reis como uma influência porque ele não seria um postado a voz ele não cantava plenos pulmões né ele já foi um cantor moderno antes da tecnologia chegar ok funcionou a caixinha muito bem agora uma é vou fazer o seguinte eu vou montar ela vou ver medir fazer algumas medir algumas tensões dela vou ver se ela está num bom estado para a gente montar um projeto com ela vou montar uma caixinha e ligar ela para a gente testar o restante da da caixinha que é ver se a gente funciona o pendrive né e ok é isso aí vou ligar aí numa caixinha vou fazer uma arrumar uma carenagem pequena vou montar ela e a gente vai ver o funcionamento dela tá bom pessoal tá aí a plaquinha a plaquinha bluetooth encontrada no lixo espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí ok e continue me ajudando aí se inscrevendo no canal e colocando joinha para mim espero que vocês possam ter aproveitado essa essa plaquinha é muito fácil de ligar ela né aqui é nessa posição aqui com a chave liga e desliga desse lado aqui esse aqui o vermelho ele é a tensão de 3 3.7 volts e aqui esses outros dois alto-falante aqui vocês ligam os led não é difícil né marca aqui né negativo da bateria e positivo da bateria é muito fácil ok pessoal espero que possa ter ajudado de alguma forma vocês possam ter encontrado uma plaquinha dessa aí e dá para instalar ela em outro fora daquela caixinha é que ela vem tá bom pessoal ok pessoal obrigado e até mais novas dicas ou projetos para vocês e aí e aí e aí e aí Obrigado.